Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser um vídeo bem simples que eu vou estar ensinando vocês a fazer um acabamento de revel. Eu vou estar utilizando a parte do decote, mas vocês podem utilizar esse acabamento também em cavas e em outras partes da peça. Então é isso, espero que vocês gostem, vamos lá! E essa blusa vai ser com revel, que é um acabamento que eu ainda não fiz aqui no canal. Então, o que seria o revel? Vou virar desse lado para ficar mais fácil para vocês verem, ó. Ele vai ser a mesma parte da blusa, então eu pego sempre aqui do ombro, ó. Ele é a mesma parte, só que num tamanho menor, que vai ser um acabamento que a gente vai fazer. Então eu fiz o revel da frente. É um acabamento que a gente faz aqui, ó. Coloca direito com direito, costura e depois joga essa sobrinha para dentro da blusa. E fiz o revel da parte das costas também. Ó, aqui. Um revelzinho das costas. E o tamanho que você quer para essa largura do revel, você que vai decidir. Às vezes você tem só um retalhinho, mas ainda assim dá para você trabalhar com o revel, tá? Importante que ele seja, assim, o mínimo que a gente trabalha é uns 3 centímetros para não ficar repuxando aqui para fora essa partezinha, tá? O primeiro passo vai ser a gente pegar os revés, vou unir o ombro, ó. Vou colocar aqui direito, com o direito do ombro a ombro. Vou chulear, passar na reta e já vou chulear também depois, ó, essa partezinha aqui de fora. Porque esse é um tecido plano e ele desfia fácil. Então eu já vou passar na overlock essa volta aqui, ó, total do revel, tá? Agora a gente vai colocar o revel na peça, ó, dessa forma, direito com direito. Alfineta ele bem certinho para a gente estar costurando meio calcador a partir aqui, ó, dessa lateralzinha. Meio calcadorzinho. Não é necessário passar na overlock porque depois a gente vai virar e vai rebater uma nervurinha que vai estar segurando essa partezinha aqui para não estar desfiando, tá? Bom, agora eu abri ela. Ela ficou assim, coloquei os alfinetinhos em pézinho porque a hora que a gente passar na reta não corre o risco de quebrar a agulha. Então agora a gente passa meio calcador na reta. Bom, então ficou assim. Eu já passei, virei. Essa pontinha, como é um V, eu precisei dar uns piquezinhos aqui por dentro, ó. E aí eu virei ele e fui passando. Esse tecido, eu não sei o nome dele exato porque faz tempo que eu já comprei ele. Mas ele é no estilo da musseline, sabe? Então é um tecido que eu não passei direto aqui porque eu fico com medo de grudar. Por mais que a gente coloque lá no ferro bem certinho, dá um medo. Então eu coloco um outro paninho por cima de algodão e vou passando, sabe? Só para ele vincar bem. E aí agora a gente pode rebater ou uma nervurinha aqui por fora ou da maneira que eu vou estar fazendo. Que eu vou pegar aqui do avesso, vou puxar desse lado aqui, ó. Deixa eu vir para cá. Vou puxar essa costurinha para o lado do revel e vou rebater a nervurinha no revel. Porque daí isso aqui vai ficar escondidinho e não vai ficar nenhuma costura aparente, tá? Bom, o acabamento está pronto. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, cliquem em gostei se gostaram do vídeo e deixem novas sugestões de vídeos aqui embaixo nos comentários. Beijos e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho